Estúdio Cajuru Nos bike Gigantal Talento das ruas De Buritiba, Ucária A nossa luta continua Representando os quatro cantos da cidade grande Onde os riscos aumentam conforme as necessidades De cada quebra, cada recruta na madruga Que prospera nas biqueiras com a vida dura Relato a verdade dessa forma mesmo Tem gente que não me aguenta e pelas costas me acusar Falando mal de mim, somente quem está assim Se não gosta de ouvir, pega a bonde daqui Então acorda que a realidade nossa aqui é foda Não tem tempo ruim, é só tragédia A nossa volta, é motivo de trocar onde o crime impera É mais prisões lotadas nessa salva de pedras Eu não me calo, nos meus versos contratados Não sou mais que ninguém, mas não me tire pro altar Que as aparências enganam aqui, quantos finados Que pela boca falaram e acabaram rajados Desculpa duvidar de alguns, pessoas que sempre convosco no dia a dia trampavam Mas desaforo nunca levaram Não ser humano se resolvendo sempre do nada O mais fácil é o medo fazendo Sentar o dedo no alvo Não se preocupe quando alguém fazer minha cabeça Não se engane, não se engane pelas aparências E eu sou mais louco, eu sou mais louco do que você pensar Não tem, disse, me disse Não tem, era nem, era Não se preocupe quando alguém fazer minha cabeça Não se engane, não se engane pelas aparências E eu sou mais louco, eu sou mais louco do que você pensar Não tem, disse, me disse Não tem, era nem, era Mas um menino bom, que a vida louca viriu Mais um piloto a mil, nos corredor do Brasil Um assumiu, a resposta de ripar ali na esquina Que adrenalina, muito ou nada, virou rotina Curitiba, Araucária, a sintonia não para O rap é trilha sonora, enquanto as nove dispara Quem se depara com copos furados de bala Não vai rimar sobre ostentação Gola embalada, que nada O medalha licitou, que tá no bang, mostrou A empresa não entregou, o crime foi recrutou A mãe orou, pediu proteção pra família No outro dia o filho volta gelado, sem vida Que fita, muitos veem como estatística Ignorando que pode ser mais um na lista Nós tá na pista, pique terrorista Conceito nas quebrada, sem sorte na entrevista Ouvindo aonde as aparência, engana aliado O jogo é duro, o perdão é finado Tem arrombado falando que o rap evoluiu Sem solução, é cantar pra boy, baby girl Eu vou gravar as track, pra agradar moleque Nós aqui, é o lado pesado do rap Que fala da violência, que você não se importa Mas fica em choque quando, ela rouba tua porta Sem ideia, torta tio, nem muita prosa Sempre tá cor de rosa, a selva tá cabulosa Tem lono, matando inocente, sem sequer sentir o remorso Já falaram isso aqui, é uma guerra Eu vivo na selva, concordo, reforço Sei quem eu sou, diante do espelho Pra vacilar, não estendo o tapete vermelho Talento das ruas, vandal Aqui formou, fazer o que se minha aparência te enganou Não se preocupe quando alguém fazer minha cabeça Não se engane, não se engane pelas aparências Eu sou mais louco, eu sou mais louco do que você pensar Não tem, disse, me disse, não tem, era nem terá Não se preocupe quando alguém fazer minha cabeça Não se engane, não se engane pelas aparências E eu sou mais louco, eu sou mais louco do que você pensar Não tem, disse, me disse, não tem, era nem terá No mic ligado, mandando um verbo pesado Terrorista das ruas, não me sinto culpado É os mano querendo gangsta rap nos rádios É os pop tremendo quando me verem nos palcos Mostrando que o rap não é apologia Somente pode ir mais além da percepção da sua mente Se quiser falar de mim, que seja pela frente Não sou moleque, seu otário, fique consciente Que nos raps sangue bom não é de hoje não Seu corpo é lá, você tava nas fraldas Eu já mandava as canções com os irmãos Um salve pros parceiros, então Que já trincavam comigo, foi mó satisfação Não se preocupe quando alguém fazer minha cabeça Não se engane, não se engane pelas aparências Eu sou mais louco, eu sou mais louco do que você pensar Não tem, disse, me disse, não tem, era nem terá Talento das ruas, estúdio Cajuru, de Araucária, Jiu Vandal, Renói Sangue Bom Salve, satisfação Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau